Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal e dessa vez eu estou aqui no Pig, porque vocês me pediram pra eu trazer Pig pro canal e também eu vim jogar, mostrar a nova atualização, jogar no novo mapa que é o Shopping. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e adivando o sininho das notificações. Me sigam também lá no meu Instagram, que é arroba larigameroficial. Então, bora lá! Bom, gente, eu vou mostrar aqui as novas coisas que chegaram. Chegou novas skins. Por exemplo, olha essa Mime. Essa Mime é de hoje? De hoje, tipo, da última atualização? Eu não lembro. Mas esse robô aqui é da última atualização e eu quero muito comprar. Mas eu estou juntando dinheiro, porque ontem eu comprei o Bunny, essa coelhinha, sabe? Mas enfim, galera, bora lá começar. E eu vou tentar escapar do Shopping, do Shopping, porque é o novo mapa, capítulo 10. E eu quero mostrar pra vocês, porque eu aprendi, gente. Graças a Carolzinha, a Carol TV lá, graças a ela, eu aprendi a escapar. Mas vamos lá. Botar no Shopping, por favor. Shopping, botem... Não, casa não. O que vocês têm com casa? Gente, Shopping, por favor. Eu quero gravar vídeo. Ah, não, gente. Galeria. Galeria horrível. Não, não, não. Galeria não, galeria não, galeria não, galeria não, galeria não. Ufa! Shopping, de última hora. Meu Deus. Tá. Tanto faz. Pode ser player, traidor. Vai ser traidor. Tá, enfim, gente. E no final, eu mando salve pra todos os inscritos aqui do server. Bom, vai ser traidor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, não sou eu a traidora. Mas bora lá, espero não morrer. Eu quero tentar escapar junto com vocês. Só deixa eu conferir se tá gravando, tá gravando. Já pensou se não tivesse, gente. Meu Deus. Tá. Começou aqui, então bora lá. Aqui tem a chave amarela. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, ignorem. Ignorem, ignorem. A rua tá um pouquinho movimentada hoje. Tá, a chave vermelha. Eu preciso da chave vermelha pra abrir essa porta. Mas antes de eu pegar a chave amarela, eu vou pegar a chave verde e abrir aquela porta. Essa porta aqui. Ok. Agora eu venho, volto a chave... Eita. Volto pra pegar a chave amarela. Pega. Oh, meu Deus. Pegou. Aí vem aqui, abre o cofre amarelo. Aí, pega a ferramenta. Eita. É ele? Não, pera. O quê? Ai, tem um traidor. Eu esqueci. Bom, bora lá, né? Bora lá, bora lá, bora lá. A ferramenta, ele tá vindo atrás de mim. Ele é traidor. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É traidor mesmo. É realmente o traidor. Eita, o bicho aqui. Pera. Eita. O rato, o rato, o rato, o rato. Corre, 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 corre. Meu Deus. Eu ia usar a ferramenta lá embaixo, mas o rato tava lá. E o rato mata, tá, gente? O menino tá doido atrás de mim pra... 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 Oh, Jesus. Pra me pegar, né? Eu quero subir lá em cima pra... Eita. Eita, o bicho, o bicho, o bicho. Cadê o rato? Espero que eu não morra pro rato. Que susto. Que susto. Meu Deus, foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Meu Deus. Tá, ok. Usar a madeira? Não usar a madeira. Ih, que susto, Zizi. E galera, esse vídeo tá sendo... Tipo, o tamanho dele tá sendo o tamanho... Sai daqui, traidor. Ele tá louco pra me matar. Jesus amado. Você não vai me matar, não? Eu vou fugir, meu filho. Eu vou fugir. Espero que você morra pro boot. Eita. Eita. Não, boot eu não. O traidor, eu não. Tá, o boot saiu. Espero que ele tenha ido atrás do traidor. Bom, aqui eu vou usar o pé de cabra também. Pegar a moneda. A moneda é deita. Ih, mas precisa abrir a porta laranja primeiro. Precisa abrir a porta laranja antes de pegar a moeda, né? Ó, porque... Ah não, a moeda é aqui. Gente, é impressionante. Olha aquele lá, o rato. Sai daqui. Não, não. Amigo, tu bugou. Coitado, menino. Coitado. Cadê a chave esse ano? Ai, sai daqui, boot. Sai daqui. Eu não te quero. Gente, cadê a madeira? A madeira tá aqui. Ih, glória a Deus. Ah, pessoal, não conseguimos escapar. Mas o traidor, pelo menos, morreu. Tá, vamos pra próxima partida. Bom, galera. Tá começando aqui a outra partida. E essa menina, a Re, vai ser a Pig. Então, bora lá no shopping de novo. Vamos tentar escapar, né, gente? Vamos tentar escapar. E... E... Calma. O que eu tô falando? Ah, enfim, gente. Lembra que eu tinha falado no vídeo? No vídeo... Na partida passada? Que esse jogo está sendo gravado... Tipo, está sendo postado no tamanho da minha tela do celular mesmo. Porque... Não tem nada aqui. Ai, a madeira. Porque, assim, gente. É... O meu celular, ele é um... Ele, tipo, não é... Ai, eu não sei explicar. Quando joga... Quando eu jogo nele, ele não é do tamanho do... Do tamanho do... Do YouTube normal. Ele é mais comprido pros lados. Então... Eu queria saber de vocês... Eita. Então, como o meu celular, ele é... Tipo, quando eu gravo o vídeo, ele é um pouco mais comprido pros lados. Eu queria saber de vocês. O que que vocês acham? É... Deu... Por... Ai, gente. Eu tô toda confusa. Calma, eu tô prestando atenção no jogo. Calma aí. Rapidinho. Ai, meu Deus. Quando eu presto atenção no jogo, eu não consigo me prestar atenção em nada. Tá. Enfim, gente. Como o meu celular, ele grava... Ele... Coisa... Ele é mais comprido pros lados, né? Então... É... Sempre quando eu vou postar algum vídeo no YouTube, eu tenho que... Vixe, peguei. Eita, pegaram a chave vermelha. Não... Hum... Matou a menina. Então, a chave vermelha voltou pra cá. Peguei. Então, como o meu celular, ele é mais comprido, tipo, o jogo fica maior, então eu preciso... É... Gravar... Na hora de postar no YouTube, eu preciso cortar as laterais pra ficar do tamanho ideal do YouTube, né? Aí, eu queria saber de vocês... Eu queria saber de vocês... O que que vocês preferem? Eu sempre postei o vídeo, tipo, cortado dos lados, sabe? É... É... Pra ficar do tamanho do YouTube. Aí fica cortado os lados. Ou, se vocês preferem que eu grave vídeo... Gente, cadê a chave amarela? Ou, se vocês preferem assim como tá agora, tipo... Sabe? Tá com umas barrinhas pretas, tá? Uma barra preta em cima e uma barra preta embaixo. E... Ai, que susto! Pig. Tó, vai lá atrás dele. Vai! Ela é mais lerda que eu, gente. Gente, cadê a chave amarela? Pé de cabra. Pega. Ai, que susto! Tá. Então, é... Esse vídeo tá sendo postado, tipo... Tá aparecendo a minha tela inteira, sabe? Tá aparecendo a minha tela inteira. Só que tem que ficar uma barrinha preta em cima e uma barrinha preta embaixo. Porque... O... O meu celular, ele grava... Maior a tela, sabe? Então, comentem como que vocês preferem. Se vocês preferem assim. Ou do jeito que eu sempre gravei. Tipo, cortar as laterais e ficar do tamanho normal. Eu não sei se vocês entenderam. Porque eu sou péssima pra explicar. Tipo, péssima pra explicar mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Mas, assim... Ai... Pega rápido. Pega rápido. Não! É inscrito. Só pó, tá vindo atrás de mim. Ai! Ah, não. Gente, ele tá me focando. Deve ser inscrito. Gente, tá me focando. Tá. Vou colocar a moeda aqui. Eu preciso do cartão verde, gente. Onde tá o cartão verde? Vixe Maria. Onde tá o cartão verde? Ah! Eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Sai daqui. Ai, eu preciso da ferramenta. Gente, quem que tá com a chave amarela? Pelo amor de Deus. Usa a ferramenta. Calma. Ah, não. Ele tá focando. Nossa, não abriram aqui ainda. Ai, precisa da chave amarela pra desbloquear lá. Gente, quem que tá com a chave amarela? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se falaram alguma coisa aqui. Não, eles falaram uma hilária. Gente, cadê a chave amarela? Com quem que tá? Que assim, nós precisamos urgente. Oh, meu Deus. Não abriu. Não abriram. Gente, cadê a chave amarela? Pai amado. Tá ali a chave amarela. Calma. Vou ter que desviar do boot. E vou lá pegar a chave amarela. Eu acho que a pessoa que tava com a chave amarela morreu. E aí voltou pro lugar de origem. Aqui, agora a gente escapa, gente. Agora a gente escapa. Temos o que faltava. Eita. Tá, calma. Espero que o boot não esteja atrás de mim. O boot não. Player, né? Aqui. Só tô vendo ele colocando as armadilhas dele lá. Pega. Peguei. Peguei. Eita. 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 Eu não quero morrer. Eu quero escapar pra mostrar pro povo. Eita, fiquei lerda. Não, 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 não. Ah, 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 não. Ufa. Nossa, gente, eu me desesperei. Vocês não têm noção? Vocês não têm noção de como eu me desesperei. Ah, ele tá vindo atrás de mim, não, né? Ele não tá vindo atrás de mim, não. Gente, deve ser inscrito. Deve ser inscrito... Aqui o cartão verde. Não. Ah, não, gente. Ele vai ficar na porta. Não. Pelo amor de Deus, gente. Ai. Tá. Ufa. Ainda bem que ele não ficou na porta. Aí, gente. A única coisa que vai faltar é isso. Eu coloco lá embaixo, na sala laranja, se eu não me engano. Ali, ó. Pego a moeda. Pego a chave. E escapo. Calma, gente. Falta só isso. Falta apenas isso. Não falta mais nada. Só isso. Coloca a moeda num negócio lá, pega a chave branca e escapa. Aqui. Espero que ele não esteja atrás de mim. Aqui. Moeda, moeda, moeda. Moeda não. Não! Ah, não, gente. Só faltava a chave branca. Mas espero que vocês tenham aprendido como escapa. Com certeza deve ter sido inscrito, gente. Com certeza é inscrito. E eu falei que tava gravando, né? E com certeza deve ser inscrito e quer aparecer no vídeo. Ai, mas, gente. Vocês viram. Tentei mostrar pra vocês como que escapa. Espero que vocês tenham entendido. Só faltou a chave branca. Você vai lá em cima, abre a porta e escapa. Entendeu? É simples. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o... Eita, me confundi toda aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você não achou no início do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E adivar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, que é o Balary Gamer Oficial. Então foi isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!